Fala, Render People, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o seguinte, como você pode salvar o seu material que você preparou com tanto carinho para poder utilizar infinitamente em outras cenas sem ter que criá-lo de novo. Além disso, eu vou mostrar várias outras coisas que têm a ver com material que às vezes você pode ficar meio perdido por não conhecer. E por que eu vou falar sobre esse tema? É que eu recebi vários directs, gente, ando recebendo vários directs de pessoas com as mesmas dificuldades ou encontrando os mesmos problemas ou empacando no momento que acontecem algumas das situações que eu vou mostrar para você nesse vídeo hoje. Fica atento, vê se de repente não pode te ajudar algumas dessas soluções que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Vem comigo! É, garotada, garotada, meninos e meninas. Gente, primeiro eu quero pedir para se inscrever aqui no canal, gente. Se inscreva no canal, porque assim o nosso canal vai crescendo e cada vez vai tendo mais conteúdo e uma comunidade mais forte, todo mundo se ajudando. Enfim, se inscreve no canal, tá? E ao final, se você gostou desse vídeo, dá o like aqui também. Vamos falar então do material, gente. O material no 3D Studio Max, no Corona, como é que funciona isso? Eu listei aqui as maiores problemas aí que as pessoas encontram e me mandam via direct. Meu Deus, André, aconteceu isso? Oh, minha bolinha! Oh, não sei o quê! Oh, bababá! E como ninguém é obrigado a saber nada, né? Está tudo certo perguntar, continue perguntando. Inclusive, vou te dizer aqui agora, se você tem qualquer dúvida sobre renderização, mercado, software, qualquer parada, comenta aqui nesse vídeo ou me manda por direct, porque sim, eu leio, tá? Então o que for útil ser postado aqui, eu vou fazer. Então estou falando contigo mesmo, comenta aqui ou me manda um direct da sua dúvida que eu vou te responder, beleza? Vamos lá! Eu quero começar aqui compartilhando a tela com vocês, o 3D Studio Max, e dizer o seguinte, gente. Vamos lá, materiais, né? Se eu quero abrir o meu editor de materiais, vai vir um material. Eu vou passar por um negócio aqui que talvez o seu material, quando você abra, ele venha desse jeito aqui, é o Slate Material, né? E nós temos também o modo Compact Material, que é esse aqui. Primeira coisa que eu quero falar. Então para você mudar, é só vir aqui em Modes e mudar de um para o outro. A outra coisa que eu quero falar bem rapidinho aqui é que a gente tem esses materiais que pode ser que aí no seu Compact esteja mostrando esses vários materiais aqui com esse Physical Material, né? E se por acaso você quiser que essas bolinhas todas fiquem um material standard, tudo branquinho, como talvez você já tenha visto em algum dos meus vídeos, basta você vir aqui em Customize, Custom Default Switcher, e vir aqui, gente, e colocar no Max Legacy, beleza? Porque no Max Legacy vai funcionar, vai ficar as bolinhas desse jeito aqui, tá? E aqui já deixa aqui o esquema de interface, já está o Default aqui. Beleza, Set. Olha só o que vai acontecer. Vai dar um pau, gente, que eu não sei por que acontece isso comigo. Vê se acontece com você. Dá um pau na placa de vídeo que fica a tela meio preta assim, mas não tem problema, tá? Eu só fecho o Max e abro ele de novo. Não salva, não salva, não. Eu venho aqui e abro o meu Max de novo. É importante dizer isso, porque senão você vai continuar trabalhando lá e vai começar a dar pau no seu vídeo e você vai dizer, meu Deus, mas o que aconteceu? Estragou o meu computador. Quando na verdade é só uma coisa que acontece ali, que ao mudar aquela opção ali no Max, dá esse pau aí. E talvez no seu nem aconteça, talvez seja o meu computador aqui que seja ruim que aconteceu isso. Mas agora que ele voltou ao normal, está tudo legal, né, gente? E daí a gente vai fazer o quê? Apertar o M de novo para abrir os materiais. E agora sim vai aparecer as bolinhas todas brancas no material Standard, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que me perguntam. Vamos lá. Mas, Ander, eu vi que você tem um monte de materiais, no meu só tem seis bolinhas. Como é que eu faço? Gente, se você vier aqui em Utilities, em Options, desculpa, aqui a gente tem o seguinte, isso aqui, Cycle 3x2, 5x3 e 6x8. Se eu clicar, 3x2. E talvez no seu esteja aparecendo assim. Não se preocupe, você vai vir aqui no Options, clicar aqui mais uma vez, vai ficar o 5x3. E vai vir aqui mais uma vez, vai ficar o 6x4. E daí você vai ter essa quantidade enorme aí, seis colunas e quatro fileiras de materiais. E daí tem uma outra coisa que acontece, gente, e quer saber o seguinte, pô, mas todos os materiais aqui são Standard e eu estou usando o Corona Render. Pode ver, eu venho aqui no F10 e se eu vier aqui, está aqui, Render, Corona Render. Eu já coloquei lá embaixo também, no Assign Render, estou usando Corona. Por que esses materiais aqui são todos Standard? Bom, para você deixar um Corona, é só clicar aqui e você vai pegar aqui materiais, por exemplo, Corona, Corona Material. Beleza, é um Corona Material já. E o restante não, porque você não mudou. Aí você pode dizer assim, meu, mas daí eu vou ter que fazer isso um por um? Não, tem um jeito mais fácil. Sabe qual que é? É você abrir aqui o Run Corona Converter, que é rodar o conversor do Corona. Gente, simplesmente está aqui, Everything, Material, Maps, Light, tal, tal, tal. Start Conversion. Ele vai converter tudo para o Corona, que na verdade é a única coisa que a gente ia nascer nesses materiais, olha só. Tudo virou Corona já. Então com um clique você pronto, já deixou todos os seus materiais aí, Corona. Tem uma outra que me pergunta aí o seguinte, meu, André, eu usei todos os materiais. Por exemplo, ele foi lá aqui e fez um material vermelho e foi indo, tá? Pinchendo todas as bolinhas aqui, chegou no último e falou o seguinte, ah, eu tenho um material azul aqui, André. Olha só, eu vou até fazer uma parada aqui para ficar bem claro como que a gente vai fazer isso aqui de cima, criar duas bolinhas aqui, beleza? Eu vou aplicar nesse material, vou aplicar esse cara aqui e nesse material eu vou aplicar esse material aqui. Inclusive dá nome para ele, né, gente? Azul e esse cara aqui eu vou chamar de vermelho. Legal, então a gente tem dois materiais aqui na cena e vamos simular que isso aqui tudo está preenchido de material. E daí a outra pergunta que me fazem bastante é o seguinte, André, eu já usei todos os materiais que tem ali, como é que eu faço para ter novos materiais, para ter mais bolinhas, mais ainda para eu conseguir materiais? A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, você pode pegar qualquer material que está aqui e copiar para cima de um outro, e dar outro nome para ele, por exemplo, laranja, amarelo, vamos colocar. Que como você pode ver, nada mudou nos materiais que estão ali. E agora você vai colocar esse cara aqui amarelo, por exemplo. Então você vai dizer que é amarelo. Então você salvou em cima de um outro, não significa que ele apagou aquele que foi salvo em cima, ele continua lá, pode ver, os materiais ainda estão aqui. Tanto que eu vou fazer uma outra esfera agora e vou aplicar o material amarelo. Beleza? Então agora nós temos três materiais, apesar de só estar mostrando esses dois aqui, mas a gente está fingindo que está tudo cheio de material. Legal. Então é a primeira solução que eu quero te dar. Você simplesmente pode copiar qualquer material para cima do outro, que ele virou uma cópia sem instância, e daí você pode fazer as modificações que você quer, tá bom? O que acontece? Se foi copiado em instância, você pode fazer isso aqui que eu fiz aqui, tirar da instância, mas agora eu já tinha tirado. Vamos lá, voltando aqui. Legal. Outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte, mas poxa, cada vez que eu abro editor de materiais, meu, fica carregando todas aquelas bolinhas e isso está demorando um monte. Não tem problema, dá para deixar tudo branquinho de novo, só vindo aqui em Utilities, Reset Material Editor Slot. E você vai reiniciar tudo e todas as bolinhas vão ficar brancas de novo e vai poder começar a criar novos materiais, mas não se preocupe, os seus materiais ainda estão aplicados, eles não vão desaparecer. Agora você vai perguntar o seguinte, tá, mas eu quero de novo aquele material amarelo. Obviamente, você pode vir com a pipeta e pegar ele, né? Ah, mas eu não quero pegar com a pipeta todos os materiais que tem na cena, eu quero ver eles todos para selecionar um específico que eu na verdade nem sei qual é o nome, eu quero olhar para ele. Legal. se você vier aqui em Get Material, você tem uma dessas abas, se chama Scene Materials, que é os materiais que estão sendo usados na cena. Então, pode ver, eles nem sequer estão aqui, mas estão aqui, amarelo, azul, vermelho. Por quê? Porque eles estão usados na cena. Então, a qualquer momento, você pode vir aqui em Get Material, abrir a abinha Scene Materials e trazer os seus materiais. Eu quero o azul para cá e daí você copia assim em instância, porque tudo que você mudar aqui vai mudar lá, né? Vermelho, pronto. Então, olha que bacana. Ou seja, gente, isso aqui é só uma maneira de visualizar os materiais. Se você deletar eles daqui, na verdade, você nunca deleta eles daqui, você copia eles por cima, eu tira, ou limpa, ou dá um Reset, eles não estão indo embora, tá? Então, essa outra coisa que eu queria te dizer bem rapidinho. Depois disso, a gente tem o lance de salvar o material também, né? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente quer de novo os nossos materiais ali. Vamos pegar aqui, eu quero o material amarelo aqui. Eu quero o azul aqui e eu quero o vermelho aqui. E daí, gente, aqui a gente está trabalhando com materiais bem simples, né? Mas vamos criar um outro material aqui que vai ser madeira. Vamos lá. Madeira, tá? E eu vou vir aqui e quero um material Corona. Quando a gente dá o Reset, ele volta a ser tudo Standard, tá? Aí se você quiser todos eles de novo para o Corona, você usa o Corona Converter e pronto. Mas vamos lá, madeira. Então, eu vou vir aqui onde Fuse, eu vou vir aqui em Maps, General, Bitmap, e vou pegar um mapa aqui de madeira qualquer. Beleza, temos uma madeira aqui e eu vou pegar e copiar, fazer mais uma esfera e vou aplicar esse material. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente também pergunta o seguinte. Ai, Ander, eu apliquei madeira, mas não está aparecendo madeira. Está cinza. E daí eu vou te dizer o seguinte, quando você quer ver a cor da madeira que está ali, você precisa ir no mapa dela que fica aqui em Diffuse. Eu estou na textura dela e clicar nesse botãozinho aqui, Show Shaded Material in Viewport, que é para mostrar lá na Viewport. Então, quando eu clico aqui, pô, apareceu ali. Então, às vezes, você está vendo assim, então você precisa entrar no mapa que você quer ver e clicar aqui. Inclusive, às vezes, está aparecendo um mapa de Normal Bump. Por que? Porque, na verdade, foi clicado isso aqui lá dentro do mapa de Normal Bump. Beleza? Eu vou criar uma ou outra aqui porque eu quero mostrar para você mais uma coisa. Eu vou criar aqui o material Corona e vou chamar de Madeira 2. Beleza? E esse Madeira 2, eu vou clicar aqui, Bitmap, e vamos pegar uma outra aqui. Pode ser essa. Legal. E eu vou aplicar em outro lugar aqui. Vamos lá. Copy. Beleza. E agora o que acontece, gente? Tem essa madeira e tem essa aqui, mas vamos dizer que elas não estão aparecendo, tá? E essa aqui também eu vou fazer a mesma coisa para sumir. E daí você vai dizer, poxa, mas não está aparecendo nenhum material na minha cena, tá? Como eu disse, você pode entrar em cada material, clicar aqui e aparecer. Mas tem um outro jeito mais rápido de fazer isso no Corona, que é o seguinte, abre também o conversor do Corona e você pode simplesmente clicar aqui em Show Selected Objects Maps in Viewport. Está dizendo o quê? Primeiro você tem que selecionar os objetos, porque está dizendo mostrar nos objetos selecionados os mapas aqui na Viewport. Eu vou dar um Enable. Olha só! Então ele já faz com todos os materiais que estão selecionados. Então você pode selecionar a sua cena toda e dar um clique ali no Corona e tudo já fica aparecendo o mapa de Diffuse. É o que tiver no Diffuse que vai aparecer ali. Então às vezes no Diffuse também tem um Mix ou um Composite e um monte de outros layers, daí não vai aparecer, é claro. Mas se tiver um mapa vai aparecer na hora, beleza? Então essa é uma outra maneira. E tem uma outra coisa que você tem que observar, obviamente, que aqui no modo de visualização na telinha aqui, em Display Color, a gente tem o seguinte, onde está em Shaded, que aqui é Shaded e aqui é Wide Frame. Aqui está Wide Frame e aqui está Shaded. No modo Wide Frame, eu estou vendo a cor do objeto, que é a cor que eu criei os meus materiais, que eu criei os objetos, ou o Material Color, que é a cor predominante de cada um dos materiais que está lá no Diffuse. Como essas daqui estão usando o mapa, ele está pegando a cor do mapa, certo? E está pegando o cinza da onde? Se eu for ver aqui, eu tenho um mapa, mas aqui está Color Cinza, então ele está pegando a cor do Diffuse de cada mapa ou do objeto que foi na hora que foi criado. E para o Shaded, existe a mesma coisa. Eu posso mostrar na cor do objeto e daí você vai dizer, mas eu apliquei material e não estou vendo na tela. Confere se não está aqui, tem que botar aqui em Shaded Material Color, então vai aparecer a cor do material mesmo que está ali, beleza, gente? Uou! Dito isso, agora sim a gente pode descobrir como que a gente vai salvar essa madeira. Porque vamos dizer, gente, poxa, que essa madeira aqui é a madeira mais linda do mundo que eu criei e poxa, eu coloquei um monte de layer, fiz um monte de composição ou às vezes é um asfalto que você fez com várias faixas, um monte de multilayers, de multimap, de random, não sei o que é lá. Um material complexo. Meu, cara, eu não quero fazer esse material de novo. E daí você vai ter que fazer ele uma vez e daí como é que você faz hoje, talvez? Você vai lá, meu Deus, eu fiz naquela cena daquele projeto. Meu Deus, deixa eu lembrar como é que é o nome do objeto, porque daí você vai lembrar o nome. É rua, beleza. Eu vou dar um merge aqui e vou tentar procurar aquele objeto. Tomara que eu tenha salvo com o nome de rua, porque senão, meu Deus do céu, eu não vou saber qual que é. Ai, ufa, eu salvei com o nome de rua. Daí dá um merge dentro da cena, daí demora um monte, daí você pega com a pipeta para conseguir o material. Quando, na verdade, se você está acostumado a salvar os seus materiais, você sempre pode carregar ele de uma cena para outra, fica bem fácil e é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá. Vamos dizer que esse madeira aqui, madeira teste, eu vou chamar, tá? Madeira teste 1 e esse aqui, madeira teste 2. Legal, esses dois materiais foram muito complexos, eu quero salvar eles. A primeira coisa que você vai fazer vai ser vir aqui em get material e vai criar a sua própria biblioteca. Você vai clicar, clicar, e vai colocar aqui, new material library e você vai pegar e vai criar o nome dessa biblioteca. e eu vou chamar de biblioteca teste. Biblioteca teste, porque eu só estou te mostrando aqui, tá? Salvar. O que aconteceu? Ficou aqui na abinha, biblioteca teste, mas não tem nenhum material dentro. Mas não tem problema, está ali, material teste. Primeira coisa, você faz isso. Agora, no seu material, olha que legal, você pode vir aqui em material e colocar put to library ou simplesmente clicar aqui nesse disquetezinho, não sei nem se você sabe o que é um disquete. Se você sabe o que é um disquete, levanta a mão aqui nos comentários que eu quero saber se você é do tempo do disquete. Me conta isso para eu não parecer tão velho assim. Você vai clicar nesse disquetezinho e vai perguntar aonde você quer salvar esse material. Daí você vai salvar no biblioteca teste. Daí você vai chamar esse material do que você quiser. Como o nome já estava certo, madeira teste 1. Eu vou clicar nesse cara aqui e também clicar no disquete. Onde que eu quero salvar? No biblioteca teste. O vermelho, onde você quer salvar? Pou, biblioteca teste. O azul, onde é que você quer salvar? No biblioteca teste. E o amarelo, quero salvar também. Aonde? No biblioteca teste. Que bom, gente. Agora meus materiais estão lá. Eu posso fechar isso aqui, ir dormir, dar um reset aqui, não quero salvar nada não. Ai, legal. Agora eu vou fazer uma cena nova, outro dia, dia novo. Meu Deus, sexta-feira, vai ser o demais. Vou fazer uma cena incrível aqui hoje. Poxa, mas tinha aquele material que eu queria lá. Como é que eu faço para buscar? Bom, você vai digitar o M, que vai abrir o editor de materiais. E daí você vai vir aqui em Get Material. E aqui você já vai ter a sua biblioteca teste que você clicou. E quando você abrir, está os seus materiais lindos e maravilhosos. E vamos dizer que você quer a madeira teste 1. É só vir aqui e arrastar para cá, a madeira teste 2. E pronto, aí você clica aqui. eu quero aplicar esse daqui e aplicar esse. Pronto. E você agora sim tem os seus materiais salvos e você pode usar na sua próxima cena. Uma outra coisa só que vale ressaltar é que às vezes você vai abrir Get Material e a sua biblioteca não está aqui. Por algum motivo, eu vou dar um close aqui. Tchau. Ela não está mais ali. Você abriu e disse assim, meu Deus, mas eu criei um biblioteca teste e não está. Onde é que está? Não se preocupe, porque ao ser salvo, você viu que você salvou um arquivinho lá. Então está aqui, vem aqui, Open Material Library. Não vai criar um novo porque você já criou, você vai abrir. E quando abrir, está ali. Isso aqui fica na raiz aqui, documentos 3D Studio Max 2021, que no caso é o que eu estou usando. E daí tem uma pasta chamada Material Libraries. E daí tem esse biblioteca teste que você criou. É só dar um open e pronto, ele vai abrir aqui assim. Então, por exemplo, eu tenho um básico que eu tinha criado agora para fazer uma aula e daí já ficou tudo aqui. todos os vidros, os metais. Então é só vir aqui, eu quero um dourado. Pronto. Eu quero um aço escovado. Pronto, eu quero um vidro incolor. Pronto, eu quero um plástico brilho. Pronto, eu quero um plástico branco. Um cabo de borracha. Gente, mas é isso, galera. É justamente isso. Eu sei que são coisas bem básicas, mas ao perceber que tem gente com dificuldade mesmo nessas coisas básicas, eu não vou sossegar, gente. Eu vou fazer vídeo aqui sim. Então se você é mais avançado e de repente esse vídeo você achou muito básico, aguenta coração, porque vai ter vídeo básico, porque as pessoas têm que começar de algum lugar. E esse canal é justamente para ajudar as pessoas que querem sim chegar no render realista, mas elas precisam também ter conhecimento da parte básica também. É a base que faz com que a gente consiga evoluir. Beleza? Eu quero saber se esse vídeo foi útil para você. por favor, me conta aqui qual dessas cinco ou seis dicas que eu dei aqui mais te ajudaram. Me conta aqui, comenta, porque eu adoro saber se isso te ajudou. Além de te pedir para se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. É isso aí, gente. Dá-lhe render. Tchau.